Ó, faz assim ó, vira todo mundo pra cá Fala assim ó, Senhor passa Vai andando, vai andando, vai andando Passa Passa por aqui Com a sua graça Vamos pro outro lado Senhor passa 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 por aqui E vamos aplaudir Jesus que ele já está passando Uou As palavras deixam Cante Senhor passa 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 por aqui com sua graça Senhor passa 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 por aqui com sua graça Oh, oh, oh Senhor Vem com sua graça Oh, oh, oh Senhor Vem com sua graça Meu louvor De coração, eu quero te oferecer Em gratidão, empurro minhas mãos para o teu nome engrandecer O meu louvor De coração, eu quero te oferecer Em gratidão, empurro minhas mãos para o teu nome engrandecer Vem com o seu maravilhoso poder Desfazer tudo o que me faz sofrer Vizer com sua alegria Guardar minha vida cada dia Se você quer, então vem comigo Senhor, passa, passa, passa por aqui com sua graça Senhor, passa, passa, passa por aqui com sua graça Senhor, passa, passa, passa por aqui com sua graça Senhor, passa, passa, passa por aqui com sua graça Vira pra pessoa que está do seu lado e fala assim, ó Meu irmão, o Senhor está passando na tua casa, na tua família O meu amor de coração, eu quero te obedecer Em gratidão, regula minhas mãos para o seu nome engrandecer Vem com o teu maravilhoso poder, desfazer tudo o que me faz sofrer E ser com sua alegria, guardar minha família cada dia Se eu passar, passar, passar por aqui, deixa ele passar Se eu passar, passar, passar por aqui, passar Se eu passar, passar, passar por aqui com sua graça Se eu passar, passar, passar por aqui com sua graça Vem com sua graça Ô, 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 ô Obrigada.